Para falar sobre o assunto, eu recebo agora no estúdio o presidente do IBAP de Minas Gerais e vice-presidente técnico do IBAP Nacional, Frederico Coelho. Frederico, prazer tê-lo aqui. Prazer a todo mundo. Então, vamos começar falando do trabalho do IBAP. Qual é o processo do IBAP nessa questão de inspeção predial? O IBAP tem uma norma do IBAP Nacional que trata da inspeção predial. Isso já vem sendo estudado no IBAP e sendo aplicado na prática há mais de 10 anos. Então, esse texto base foi fornecido para a BNT para que, a partir dele, possa se desenvolver a norma da BNT. E esse texto do IBAP é de orientação. Como é que é essa relação dele com os profissionais? Sim, ele serve como uma orientação. As normas do IBAP não são obrigatórias, mas na existência somente desta, sugere-se que se faça dessa forma. Esse texto da BNT, que está em discussão ainda nesse momento, ele congrega várias outras interessadas, que seriam os consumidores também dos serviços de inspeção predial e assim como os neutros. Então, é esperado que esse texto base sofra adequações no decorrer da sua discussão. Porque é muito importante, né, Frederico? Eu queria até que você ressaltasse isso. Essa inspeção, ela é muito importante. Evitaria problemas que a gente vê, às vezes, nas reportagens, né? O fato de ter uma pessoa, um profissional, orientando o síndico, dando esse respaldo, evitaria problemas, né? Sim, sem dúvida. Hoje, as edificações, elas são muitas vezes relegadas ao segundo plano. As pessoas só moram e não pensam que aquilo ali é algo que precisa de manutenção. Assim como a gente vai ao médico, as instalações, esses sistemas, eles precisam de cuidados. Então, a inspeção, ela é um check-up. O profissional seria um profissional que vai ao imóvel e vai ver todas as características do sistema hidráulico, elétrico, mecânico. E ele vai verificar anomalias e falhas dessas edificações. Com vistas a quê? Com vistas a segurança, com vistas a manutenção do desempenho dessas edificações e de cada sistema. Então, será que a instalação hidráulica está funcionando como deveria? Será que a instalação elétrica está funcionando como deveria? E, às vezes, coisas simples do uso diário desses imóveis pode direcionar a alguma condição que seja de risco. Então, essas condições, elas têm que ser verificadas e o resultado da inspeção vai direcionar aquilo que tem maior prioridade. Então, olha, você deve, você síndico, você proprietário desse imóvel, deve direcionar os seus recursos, primeiramente, para fazer algo que foi especificado. Com vistas, logicamente, à segurança e com vistas ao desempenho dessa edificação. Claro que as coisas relacionadas à segurança, elas são primordiais e devem ter maior preocupação por parte do inspetor. Porque, às vezes, a gente vê, por exemplo, a gente fala de uma bolsa de umidade na parede, aí raspa aquilo, pinta de novo, mas, às vezes, o problema está começando, mas pode vir a ser um problema maior que, às vezes, um profissional indicaria, né? Sim, às vezes, o problema aquilo só está aparecendo, mas a origem é outra questão. A origem é um problema na impermeabilização, é um problema na fachada, é um problema no destacamento da pintura, no destacamento de uma cerâmica que está na fachada que está implicando naquele problema. Então, não adianta só a gente raspar e pintar novamente em cima, a gente tem que tratar o que ocasionou aquilo, a origem. Então, tem que se fazer, nesse exemplo que eu estou dando, a recomposição da fachada, né? Porque, para os leigos, fica difícil, às vezes, ah, não, só pintou e resolve. Não é isso. Sim, não é. Aquilo vai retornar. Então, é um problema de impermeabilização que, muitas vezes, é complexo de ser resolvido. Pois é, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis que existem e as leis que estão aí, os projetos de lei que estão para serem aprovados, né? A gente volta a conversar. Então, no próximo bloco, tem mais bate-papo. Eu volto já. Estamos de volta. No programa de hoje, a gente destaca o tema Expressão Predial e a elaboração da norma da ABNT, que terá como base a norma do IBAP. E eu continuo aqui o bate-papo com o Frederico Coelho, que é o presidente do IBAP-MG e vice-presidente técnico do IBAP-Nacional. Frederico, a gente estava conversando anteriormente da importância desse profissional fazer essa vistoria e também a importância desse síndico, desse administrador conversar, às vezes, com os condôminos e falar da importância que esse custo inicial pode evitar um custo muito maior depois, né? Sim, com certeza. A manutenção, ela evita que, ao longo do tempo, você tenha que fazer uma reforma. E essa reforma, ela pode ter um custo, se considerada toda a vida útil do imóvel, muito maior do que a simples manutenção. Se, num primeiro momento, eu posso resolver um problema de o aparecimento de um vergalhão, de um aço da estrutura, simplesmente com o tratamento dele e a recomposição do recobrimento, se eu deixar com que isso passe anos e que esse aço, essa estrutura do prédio vá se degradando, daqui a 20 anos, eu com certeza vou ter que fazer um reforço de estrutura, o que vai ser estratosfericamente maior, mais caro do que se eu fizesse essa primeira manutenção corretiva logo no início do problema. Agora, essa inspeção que os profissionais fazem é visual, mas pode haver algum caso que ele fale assim, olha, uma fundação pode estar com problema, numa região que houve algum problema com fundação, às vezes o pessoal do prédio ficou preocupado, ele pode fazer indicação de uma vistoria mais profunda naquele caso? Sim, a norma técnica, ela vai tratar isso como uma recomendação técnica, ou seja, o perito que está fazendo a inspeção predial, ele vai recomendar que se faça um estudo específico daquele sistema, no caso a fundação, no caso um ponto da instalação elétrica, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a verificação de uma carga instalada na edificação, que às vezes está acima, muito acima do projetado, que é muita origem com fogo, a questão do incêndio também, as saídas, aquelas coisas que são comuns, trancar as portas de emergência, por causa da segurança de roubo, essas coisas, então, esses aspectos, eles também têm que ser verificados pelo perito que está fazendo a inspeção predial, é importante ressaltar que esse perito, ele não pode ser qualquer profissional, engenheiro, ele na prática pode ser, todos estão habilitados, mas a capacitação, ela é muito importante, a capacitação desse profissional, porque ele tem que conhecer um número muito grande de normas técnicas e ele, é importante que ele conheça as bases de perícia, da questão investigativa, então é importante que esse profissional seja um profissional diferenciado, ou que tenha uma bagagem técnica com ele bastante específica e já consolidada. Porque às vezes a gente percebe, por exemplo, um exemplo que você falou de incêndio, as portas cortam fogo, né? Às vezes, em muitos lugares a gente percebe que elas ficam abertas, alguém até escora a porta para poder facilitar de um andar para o outro. Sim. Quando deve ser o contrário, elas têm que ficar fechadas porque se acontece um incêndio... Ela vai evitar a propagação das chamas e vai evitar que essa área de escape, que é a escada, não fique tomada com fumaça, etc., e fogo que você possa descer por ela. Então, quer dizer, ela não pode ficar desse jeito, assim como é comum também em imóveis comerciais dificultar a saída, né? Então, quer dizer, essas portas que deveriam ter pelo menos duas, uma está projetada do lado da outra. Então, as questões de projeto, de execução, que são vícios construtivos, patologias, que têm essa origem, assim como de uso e também da deficiência de manutenção, todos esses aspectos, eles têm que ser verificados na inspeção. E com isso a gente entende que no futuro nós teremos edificações com mais qualidade, né? Que tenham seus sistemas, mesmo com a idade mais avançada, que tenham seus sistemas em funcionamento e que estejam seguros para que as pessoas possam utilizar sem maior risco. Eu vou saber que eu vou entrar num imóvel e tenho a certeza que ele está seguro. Agora, Frederico, a gente sabe que tendo a norma da BNT, a própria norma do IBAP, é importante porque você tem por onde seguir. Mas ter uma lei no Brasil, uma lei federal, os estados, isso também é muito importante. Existem muitas leis que ainda se projetem lei, ainda estão tramitando. Essa demora, essa dificuldade, isso também não deveria estar acontecendo. Devia ser logo sair uma lei para facilitar isso. Nós tivemos apelos iniciais e dramas ocorridos aí no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, que chamaram muita atenção das pessoas naquele momento. E depois que passou esse momento, a gente teve aí um atraso na execução dessas leis. Mas eu acredito que elas vão sair, sim. É algo premente, eu acho que toda a população, ele não quer pensar se ele tem que entrar num prédio, se aquilo está em segurança ou não. Então, tem que estar em segurança. E para isso nós precisamos dessa ferramenta, que nos auxilie nesse sentido. Então, a norma, ela vem para auxiliar essas legislações federais, estaduais e municipais à execução propriamente dita do trabalho. A lei, ela não entra no mérito de como fazer essa inspeção. Então, essa norma da BNT, ela está vindo para cobrir esse vazio técnico que há. Tem que padronizar, né? Para padronizar, para que todos saibam aquilo que está fazendo. Logicamente que, não só a norma, ela é a base do profissional, mas esse profissional vai ter que fazer um curso. Ele vai ter que se preparar realmente para atuar, dada a importância dessas informações que ele necessita ter. Necessita ter antes de começar a fazer a inspeção predial. A garantia da segurança, porque é segurança e com segurança a gente não tem que fazer economia, né? Sim, sim. A economia, na verdade, essa economia... É a cultura da prevenção que a gente tem que ter. Essa economia, ela não existe, né? Se você deixa de fazer manutenção, você vai pagar muito mais caro depois. Isso aí nós não temos dúvida. Ok. Então, Frederico, muito obrigada pela participação. Volte mais vezes. Volto sim. Tchau. 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 Tchau.